Três dias andando nesse deserto, eu não aguento mais. Força, professor, força, eu acredito. Olha, o que a gente precisava mesmo era encontrar uma lâmpada, um gênio da lâmpada pra atirar a gente dessa. Não, não viaja. Professor, o que é aquilo? A lâmpada! Vai, Bruno, agora esfrega que o gênio ajuda a gente. Por favor, vocês não vão acreditar nessa história, né? É, bicho, o Nicola tá certo aí, velho, parece criança, deixa isso aí. Vamos lá, vamos focar na caminhada, bora. Voltem aqui! Voltem! Suas lobisgoias, sinicaitas! Libertem o gênio! Libertem o gênio! Libertem o gênio! Voltem! Voltem, lobisgoias! Libertem o gênio! Libertem o gênio e não percam a estreia de Aladim, dia 23 de maio, nos cinemas. Ah, e só mais uma coisa, libertem o gênio também pras finais da NBA. Cobertura total dos canais ESPN e Watch ESPN. Música E aí E aí